Oi, gente! Eu sou a Tata e eu tô muito empolgada porque eu vim compartilhar com você que gosta desses assuntos assim mais místicos e tal uma técnica que eu descobri chamada técnica infalível do celular pro arroba, pro seu amor, pro seu crush, pra ele, pra ela vir falar com você. Ai, meu Deus! E serve pra quem tá querendo que a pessoa venha falar contigo ou pra quem tá levando um vácuo faz muito tempo no WhatsApp, na DM do Instagram, sei lá, ou então pra quem tá bloqueado das redes sociais da pessoa também, segundo a minha fonte. Gente, a fonte vai tá aqui na descrição, tá bom? É um canal de uma senhora muito legal, o nome dela é Zuri e ela se intitula rainha do universo. Eu achei incrível, pelo que entendi, ela é meio terapeuta holística e coisa e tal. Então, lança, é meio uma simpatia, sim. E pra fazer essa simpatia, tu vai precisar de um papelzinho branco, uma folha branca, não precisa ser uma folha desse tamanhão, inclusive eu vou rasgar essa aqui, e de uma caneta vermelha. Uma, não precisa de três, isso que nem eu peguei aqui. Parece que pode ser feita com uma caneta azul também. Mas assim, pra garantir, procura, cata uma canetinha aí, pede emprestado, compra, sei lá, uma caneta vermelha, tá bom? Então tá, tendo papel, tendo a caneta, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a energia que tá vindo do papel, que provavelmente é uma energia de fábrica, uma energia que passou por várias máquinas, várias pessoas, e aí tu vai picotar esse papel, tu vai rasgar ele, um tamanho assim, menorzinho, tá? Não precisa ser muito grande. E tu vai rasgar ele todo ao teu redor aqui, ó. Passando a tua energia, quando tu tiver nesse momento aqui, ó, tu já vai pensando na pessoa, mentalizando, vai mentalizando o nome dela, o rostinho, o rostinho dele, vai... Já entra no clima, já entra no clima. Preferencialmente, claro, faz no momento que tu esteja sozinha, no dia que tu esteja bem espiritualizada, né? No dia que tu esteja bem conectada com a vontade de que aquela pessoa fale contigo e tal. Ó, tá vendo que eu tô picotando todo ao redor aqui, ó? O papel já tá todo energizado de tata. Passa a energiazinha pro papel. A hora que tu faz assim, ó, tu já sente uma energia diferente passando na tua mão. É totalmente diferente de tu juntar tua mão com a tua mão. Beleza, passou, limpou o papelzinho, energeticamente falando. E aí agora tu vai pegar a tua caneta vermelha e tu vai escrever o nome da pessoa. Nome completo de preferência, né? Pra não errar o foco. Provavelmente não vai errar porque tu tá mentalizando essa pessoa, tá pensando nela e tal. E tu vai escrever o nome completo da pessoa. Então eu vou escrever aqui, ó. Aí escreveu, nome completo. Não reparem na minha letra. Sim, faltou um caderno de caligrafia na minha infância. Gente, por falar nessa coisa assim, né? Nesse tema mais místico e coisa e tal. Vocês já conhecem o meu aplicativo? Hum? O Luvin? O Luvin não é místico, mas ele te dá uma ajudinha, te dá um up, te dá uma motivação a mais no teu dia a dia. Pra poder conquistar a pessoa que tu tá apaixonado. Ou então pra poder recuperar alguém que já não te ama mais. Coisas desse tipo. É o meu consultor amoroso grátis. Ele é muito legal. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição, tá bom? É grátis. Então assim, não tem por que tu não baixar. É tudo feito por mim. Ele agora tem uma funcionalidade nova. Muito legal. Acho que vocês vão gostar. Baixa aí e depois me conta, tá bom? Embaixo desse nome, ó. Tu viu que eu escrevi o nome mais em cima, né? Porque aqui embaixo... Ai, meu Deus. Eu falei pra vocês que era a técnica do celular, né? Então aqui embaixo tu vai escrever o quê? O celular. Tá, 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 mas eu não tenho celular dele. Não tem problema. É o teu celular. Tu vai conectar energeticamente o nome da pessoa com o teu celular. Entendeu? Tudo com muita intenção. Tudo com muita intenção. Falei muita intenção. Esses dias eu fiz um vídeo muito legal falando da lei da atração e coisa e tal. Card. Muito legal. Se você não viu, vê depois desse vídeo aqui, tá bom? Então aqui tu vai escrever o número do teu celular. Enquanto escreve, pensa na pessoa. Enquanto escreve, imagina tu recebendo a mensagem. Imagina. Escuta... Sei lá como é a notificação do teu celular quando a pessoa te manda uma mensagem. Imagina isso. Imagina a sensação, que sentimento que vai despertar em ti quando tu ouve aquilo. Quando for a pessoa falando contigo. E aí tu vai escrever o nome, o número completo. Eu vou botar mais 5548 completasso pra não errar nem o país minha filha. Nome da pessoa, nome completo da pessoa e o teu celularzinho. Número do teu celularzinho. Tu vai dobrar esse papelzinho em três. Por que três, Tata? A nossa amiga lá disse que era pra dobrar em três. Provavelmente alguma coisa de numerologia, alguma coisa assim. Um, dois, três. Eu vou deixar ele num tamanho menorzinho assim, ó. Vocês já vão entender por quê. Aí agora entra o objeto que tu provavelmente mais ama e mais usa na tua vida, no teu celular. Vai botar o papelzinho em cima dele. De novo, num momento, num dia que tu esteja bem espiritualizada e tal, né? Disse a nossa amiga lá, o nome dela era Zuri. Aí tu bota tua mãozinha embaixo, tua mãozinha em cima. E aí tu vai fechar os teus olhinhos. E aqui entra uma coisa minha. Tu vai pensar naquela pessoa lembrando de ti, naquela pessoa falando contigo. Imagina aquela pessoa sorrindo pra ti. Imagina alguma situação que foi legal que vocês já se viram, já falaram alguma coisa legal que tu ouviu dela, que tu ouviu dele. Ou então que tu viu, né? Sei lá, agora tem muita gente com namoro à distância. Então imagina aquela pessoa, alguma coisa assim. Imagina a pessoa vindo até ti. Imagina a pessoa abrindo a porta, entrando na tua casa. Imagina o teu celular, igual eu falei, recebendo uma notificação, tá bom? Se conecta aí com a pessoa. Imagina uma situação legal. Eu não quero nem me meter nisso. Imagina uma situação legal aí entre tu e a pessoa. Mas imagina como fosse. Eu tenho certeza que tu vai sentir assim, que tu vai se sentir quentinho. E que tu vai sentir que tem uma energia diferente rolando ali. E aí tá, beleza. Tu vai fazer isso, esse momentinho todo teu, tá? Todo teu da pessoa e do teu celular e do papelzinho. Aí agora tu vai pegar esse papelzinho e vai deixar ele juntinho do teu celular. Por quê? Porque a intenção dele é que a pessoa venha falar contigo. E a pessoa vai vir falar contigo por onde? Opção A. Através de um pombo correio. Opção B. Através do telefone da casa da sua mãe, do seu pai, ou então da sua casa. Ou opção C. Através do seu celular, do seu WhatsApp, DM ou afins. Opção C, né? É isso que a gente quer. Então tu vai pegar ele e tu vai ficar com ele o dia inteiro no celular. Qual o jeito mais esperto? Assim tu passar o dia inteiro segurando esse troço aqui pra perder, pra cair, pra... Não, né? Se tu tiver uma capinha, claro. Se tu não tiver capinha, meu amor, aí ferrou, né? Aí tu vai ter que andar com ele. Toda hora que tu deixar ele em cima de uma mesinha, bota ali. Quando tu for dormir, bota ele embaixo, intencionalmente também. Fala aí que tu acorda com uma mensagem do teu amor, aí, né? Abriu a capinha, bota aqui, né? Bem esforçado, ninguém vai nem ver. Quem que carrega coisa nos capinhas? Me conta aí nos comentários se vocês... Qual a coisa mais inusitada que tu já carregou numa capinha. Eu carrego um monte de coisa. E aí tá ali, ó. Ninguém vai ver. Se algum metido, enxerido, quiser perguntar o que que é isso, tu desconversa, não fala, tá? É uma coisa assim, tu e a pessoa, tu e o universo, tu e teu celular, ninguém tem nada a ver com isso. Aí, cara, mas é meu amigo e minha amiga. Mas tu sabe que a pessoa é bem intencionada contigo? Se tu tem certeza que o teu amigo e a tua amiga é bem intencionada, aí tu fala. Ai, amiga, é um negocinho que eu tô fazendo aí pra ver se o fulano volta a falar comigo ou me chama no WhatsApp. E aí tu guarda aqui e fica, fica com ele aqui. Até a pessoa vir falar contigo, até a pessoa voltar a falar contigo. Voltou a falar contigo, tu pega esse papelzinho e descarta no melhor lugar que tu puder descartar. Num lixinho, num lixinho reciclável, se tu reciclar papel, melhor ainda, faz alguma coisa com ele. Pica, bota numa terrinha, se tu for fazer... É papel, né, gente? Dá pra botar numa terrinha, fazer um negocinho, plantar a florzinha. Inventa uma coisinha legal pra tu fazer aí com esse papelzinho. Espero muito que seja legal esse negócio aí e agora entra vocês na história. Por favor, se funcionar, vocês voltam aqui pra me contar, pra me contar e pra contar pras pessoas aqui nos comentários, que com certeza a gente tá muito curioso pra saber. A galera que tá vendo o vídeo até aqui também deve estar pensando, será que funciona? Então pra tu saber se funciona, vem ver aqui nos comentários, tá bom? Não vá embora desse vídeo sem deixar o like, tá bom? Foi isso, um beijo, tchau!